Boa noite! Boa noite, boa noite! Vamos entrando. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Olá, olá! Boa noite, boa noite! Vou esperar um pouquinho o Instagram entregar, né, para a gente começar, porque o assunto vai ser legal. Eu já quero agradecer a presença de quem está aí, se quiser ficar, né, vai ser um assunto... A gente vai conversar, eu e a Tânia vamos conversar, vamos expor o caso dela, porque às vezes o caso dela pode ser de muita gente e que não sabe que isso pode interferir na amamentação, né, e acaba entrando em pequenos erros e vai ter um desmame precoce, tá? Daqui a pouco eu chamo a Tânia, mas nós vamos falar um pouquinho do caso dela, ela teve bastante dificuldade com fissuras no início da gestação, tentou reverter sozinha, teve acho que ajuda de algum profissional, mas não me lembro quem, e aí ela tentou várias, né, alternativas no insucesso, no sucesso de reverter a fissura, mas no insucesso de diminuir a produção de leite. Então, cada atitude, às vezes, né, num desespero, às vezes pode levar a outras consequências. E ela me procurou aí nessa diminuição da produção de leite, mas ela vai contar isso pra vocês. Tânia, se você quiser me mandar o convite... Deixa eu ver aqui... Vamos esperar a Tânia entrar... Oi! Boa noite! Oi! Tudo bem? Tudo bem, e você? Eu também, eu tô com saudade! Ai, nós também estamos! Boa noite, pessoal! Mais ou menos. Isso! Conta aí pra gente como é que foi a sua história de amamentação, conta lá. Se você quiser contar, conta pra gente escutar e a gente vai conversando. Então, tá bom. Eu... Ah, a gente já começa durante a gravidez, né, idealizando a amamentação como algo instintivo, né, assim como o parto, eu idealizei o parto normal, mas não consegui e a amamentação foi a mesma coisa. Eu achei que era... Eu acho que até durante a gravidez nós conversamos um pouco, né, mas eu, na minha cabeça, ah, vou pôr na teta, a nenê vai mamar e tá tudo certo, é simples, qualquer coisa. Depois, depois a gente vê, né? É, eu lembro que a gente conversou de você fazer pré-parto, eu te oferecia pré-parto, né? Isso! Mas daí, na época, assim, naquela situação, eu pensei, ah, a consultoria deve ser que nem um mosquiteiro. Depois, se vier mosquito, a gente coloca o mosquiteiro aí em cima e pronto. E tá tudo certo, não tem problema. E tá tudo certo, né? E daí eu havia lido, havia assistido alguns vídeos sobre pincel, né? Não sabia do shake, não sabia de nada, enfim. Eis que a Luísa nasceu, né? E eu a coloquei na teta como eu achei que tinha que ser. E eu já saí do hospital com ralado, no bico do seio, mas tá, né? Tá sugando, eu saí na sexta, a Luísa nasceu na quinta, eu saí na sexta. E no sábado, eu tava sentindo bastante dor durante a amamentação, mas não tava fissurada ainda, meu seio tava ralado. E aí eu procurei outra profissional, também consultora, que passou a me orientar sobre as condutas, de como fazer, tudo certinho, né? E eu fui, né, seguindo as orientações. Fiz a laser terapia, tudo, né, certinho. Só que não sei se foi a pega, se eu que não soube fazer o manejo correto, o que que aconteceu. Que, assim, aquele ralado passou a... virou uma fissura. Uma brecha. É, e tipo, virou uma mega fissura no meu peito, né? E a Luísa mamava, saia sangue, já precisava de ajuda pra fazer a amamentação, pra eu poder amamentar ela. Meu esposo me ajudava, ele colocava a Luísa no meu peito, porque eu não conseguia. Tipo, cada vez era um choro, né? Eu, nossa senhora, ele misturou com o baby blues, com aqueles hormônios todos, eu me via chorando, né? É uma fase bem criticada, né? Porque, assim, eu falo que eu sempre gosto de lembrar, né? É uma fase que você tá sendo pega de surpresa, de cuidar de uma criança, muda completamente a tua rotina, você fica completamente alienada, não sabe nem que hora que é, nem se é hora de comer, se as pessoas não te lembram, você não sabe nem que é hora de comer, nem a hora de dormir, porque a gente fica tão transtornada e ainda vem as dores da amamentação, né? É, exatamente. E esse que vira um lupinho. É, exatamente. E eu tinha muito leite, tipo, minha apojadura, assim, foi uma loucura, assim. Eu andava pela casa com os peitos, né, amostra, porque eu tava machucada, sutiã, mesmo com a rosquinha, machucava pra tomar banho, doí. Então, assim, eu andava com o peito amostra, mas sempre jorrando leite, a casa era uma potheca só. E aí, até que chegou um dia, assim, que eu não consegui mais amamentar, mesmo seguindo as orientações, mesmo fazendo a laser terapia e tudo. E aí, eu dei, naquele dia, eu dei mamadeira com fórmula pra minha filha. E, assim, eu senti como se eu tivesse dando veneno pra ela, sabe? Tipo, eu super respeito... Não fica aqui, não fala assim. É, não, mas assim, naquele momento, porque, tipo, eu sonhei em amamentar, eu sonhei com parto normal e daí, na minha cabeça, eu já não consegui o parto, eu não vou conseguir amamentar. Que mais que eu sou, né? A gente começa. E era uma coisa que eu queria muito, muito, muito que desse certo, sabe? E daí, eu já tava tentando, né, fazendo consultoria, tudo. E daí, eu lembro que naquele dia eu dei a fórmula e aí eu comecei a conversar com pessoas, né? E as pessoas falavam, usa o bico de silicone, usa o bico de silicone, usa o bico de silicone. E eu pensava, pra eu dar o meu leite, eu vou usar esse dito bico de silicone. Porque, até então, na minha cabeça, eu não queria saber de chupeta, eu não queria saber de bico de silicone. E eu brinco, até, que a gente é a melhor mãe do mundo até o bebê nascer, né? Depois, a gente começa... Na realidade, a gente idealiza uma maternidade, só ela batendo na nossa porta, a gente vai saber o que a gente vai usar, o que a gente não vai usar, né? Exatamente. E daí, eu fui, naquela noite que eu dei a fórmula pra ela, eu fui atrás do tal bico de silicone e eu não achei em nenhuma farmácia aqui em Palotina. Aí, eu liguei pra minha cunhada lá de Marechal e ela trouxe, no outro dia, o bico de silicone pra mim, né? Aí, comecei a usar o bico de silicone e dispensei a consultoria. Pensei, nossa, show de bola, né? Tô conseguindo dar uma má, não tá mais doendo. Tá tudo certo, então, vamos continuar, né? E aí, fiquei com o bico de silicone. Só que daí, naquele mesmo dia que eu comecei a usar o bico de silicone, o meu peito, ele tava muito vermelho. Eu tive febre. Então, foi um início de machite. Eu não cheguei a tomar antibiótico pra machite, né? Mas foi o início de machite. E daí, foi aí que eu aprendi a usar a ordem elétrica, porque nesse dia eu fui na clínica onde eu trabalho, daí minha patroa me explicou como usar a ordem elétrica, me prescreveu uma pomada com corticoide pra ajudar a aliviar, porque eu tava usando a manolina, né? Pra ajudar a aliviar as fissuras. Daí, a Luísa mamava, eu passava a pomada, ela ia mamar de novo, eu tinha que, antes de dar uma má, lavar bem o peito, e aí, colocava o bico de silicone. Assim, de certa forma, naquele momento, o bico de silicone, ele salvou a minha amortização. Eu não sou contra o bico de silicone, muitas vezes o bico de silicone, ele é indicado, né? E às vezes ele pode ajudar a causar a amamentação, só que ele tem um tempo agro-profiteado, né? Isso. E aí, continua. E aí, eu fiquei tranquila, né? Porque eu já tava traumatizada com tanta fissura, com tanto buraco na minha teta, e foi sarando, e eu comecei a ficar com medo de tirar o bico de silicone, né? Num certo momento, eu... Ah, tá. Daí, eu levei a Luísa pra fono, pra ver se tinha freno na linguinha dela, pra ver se tava tudo certo e tudo. Ela fez o teste do ouvidinho também. E daí, a fono falou pra mim tirar o bico. Ela falou, Ah, mãe, tira o bico, porque vai ser o melhor pra você, vai ser o melhor pra sua nenê. E em alguns momentos, eu tentei tirar o bico, mas eu não consegui, porque ela rejeitava o meu peito. Ou seja, ela fez uma confusão de bico ali, né? Só que tava tudo bem. Ela tava mamando, e eu tava feliz que eu tava conseguindo dar meu mamar. Se era isso que eu precisava pra poder dar o mamar pra ela, tudo bem, entende? E daí, eu peguei... Só que chegou um dia que eu percebi, assim, que ela puxava e estralava. E daí, eu não via aquele monte de leite no bico que nem eu via antes, entendeu? E aí, eu percebi que minha produção tava diminuindo. E isso começou a me preocupar. E, assim, como eu sempre tinha muito leite, eu ordenhava. Eu comecei a doar leite. Só que eu comecei a ordenhar e não saía leite. Tipo, eu ficava ali meia hora, que eu saia 20 ml. E daí, assim, eu lia que, pra estimular a produção, eu tinha que ordenhar. Eu lia... Aí, você vai atrás do Google e de todas as ferramentas que você acha que consegue, mais uma vez, resolver sozinha, né? Mãe, parem de resolver sozinhas. É, exato, Mário. A Carla tá aí pra ajudar. E daí, isso... Eu lembro que era um domingo. E daí, eu... Nossa, eu quase não consegui dormir aquela noite, porque eu queria muito que minha produção voltasse. E daí, eu chorava, porque não tava dando certo. E no outro dia, eu tinha consulta de retorno com obstetra, porque eu tive um problema também na cicatriz da cesárea, que ela infeccionou. E daí, eu tava fazendo um acompanhamento. E daí, ele prescreveu um medicamento pra mim pra aumentar a produção. E daí, eu lembro que quando a gente saiu, e era um medicamento que era meio que... Pode falar. Ah, é... Pode falar. Ajudava pra cabeça. É, equilíbrio. Mas é que fugiu a palavra, eu acho que o psiquiátrico... É, ele é um... Ah. É, é de... Calma aí, eu já vou lembrar. Vai, continua. É, e daí, eu lembro que eu saí da consulta e o Marcos falou assim pra mim, Marcos é meu esposo. Você vai comprar esse remédio? Eu falei, não. Eu vou chamar a Carla lá em casa. Daí, eu chamei. Na verdade, a gente já tinha conversado de manhã. E daí, você veio aqui em casa. E daí, nós conversamos bastante. E a primeira coisa que você fez, você pegou a Luísa, eu lembro que você nem mandou direito pra mim. Você pegou a Luísa e foi ver ela. Foi ver a língua dela, foi ver a força muscular dela. Ela já tinha perdido força na mandíbula, né? Aí, você me explicou os exercícios e a gente começou a relaxação. Foi isso, né? Uhum. Agora, eu vou contar pra vocês... Só deixou. Ah, vai. Então, é o ansiolítico. Olha lá. É o ansiolítico. Isso, foi isso. E aí, quando ela encostou na minha teta, a outra teta que não tinha leite, começou a fazer... Gente, eu quase chorei de emoção naquela hora, porque pra mim que tava sem leite, aquele leite lá começar a jorrar, meu Deus do céu, até hoje eu fico emocionada. Pode falar agora. É muito legal ver, né? Essas histórias de sucesso. Vou começar já falando assim, não sofrando sozinhas, né? Eu sei que você ali passou por uma consultoria, às vezes, confiando, né? Que tava dando tudo certo. Mas procurem. Como a gente procura médico com uma segunda opinião, procure um segundo profissional, né? Não julgando o trabalho da outra colega, mas às vezes a conduta dela foi uma conduta que não foi o ideal pra você naquele momento. Mas, vamos voltar lá no bico de silicone, né? Eu cheguei na casa da Tânia e realmente ela tinha uma baixa produção de leite. E ela me ficou contando como era a produção como era a produção dela anteriormente, eu tava duvidando que isso podia ser algo que o corpo dela não tava produzindo porque ela não produz leite, né? Eu tava acreditando que era algo do processo mesmo, que algo tava acontecendo de errado. minha primeira conduta e quando eu chego na casa eu vou avaliar a boquinha do neném, eu vou avaliar a sucção do neném porque muitos profissionais não olham nem a mamada, nem a boquinha do bebê, nem como tá contendendo o contexto, né? E já vão logo prescrevendo medicamentos, né? O que que era, o que que tava acontecendo com a Luísa? Luísa já tava ali uns 10 dias de bico de silicone? Ou mais? Acho que uns 15, mas foi mais que 10 dias. Então todas as mamadas elas tava fazendo com o bico de silicone. O que que o bico, eu não acho o bico de silicone um vilão. Ele pode salvar muita amamentação. Já tenho vários relatos de mulheres que amamentaram meses exclusivo com o bico de silicone. Mas isso são exceções. A gente vê muito mais coisas negativas em relação ao bico de silicone do que foram positivos. Então é muito legal a gente expor essa realidade pras mães não caírem no erro. Porque se você não tivesse a minha ajuda, né, Cânia? Você ia achar que era... Exato. Né? Eu ia achar que eu não tava mais produzindo leite e provavelmente eu ia finalizar aquela latinha de nã que tá guardada ali até hoje e teria comprado muitas outras, né? Porque eu ia... Sério, eu ia achar que o leite... Porque já tava competitivo, né? Já tava competitivo, né? Eu falo que esse tempo da amamentação ser cansativo e doloroso ele tem tempo hábil pra passar porque qualquer mulher cansa, né? Porque é noite sem dormir, é privação de sono, é o neném que exige e ainda mais toda essa dificuldade na amamentação, né? Então foi assim. A Luísa, ela tava fraquinha com os músculos mais profundos pra fazer uma pega mais profunda ela tava fazendo uma pega rasa por conta do bico de silicone porque com o bico de silicone o bebê não consegue abocanhar ela. Só um pouquinho que eu vou pegar meu peito aqui. Tá. Pensa só, né? Nós temos a mama aqui e ainda aqui tem um bico saltadinho, né? Então ela vinha aqui, ó. Ela devia fazer isso aqui. Como você tinha uma hiperlactação ela passou bons tempos tomando grande quantidade de leite. Foi onde ela começou a se traciar começou a ficar mais agitada, né? Não mamava direito porque ela tava diminuindo a produção. Porque pra mamar o bebê precisa abocanhar isso aqui, ó. Areola. Fazer uma pega profunda. Imagina, tem um bico aqui. Ela era pequenininha recém-nascida. Ela não conseguia fazer essa pega profunda porque se a gente aperta bico não sai leite. Se a gente aperta areola não sai leite. Então o que foi acontecendo? Ela foi fazendo mamadas não tão produtivas, né? Tão efetivas e foi diminuindo a produção de leite. Ela foi mamando isso aqui assim fazendo uma sucção só de bico e ela foi atrapalhando os bicos mais de biquinho mesmo. Não fazendo o movimento que a gente precisa utilizar. normalmente o tempo são os músculos mais profundos. Então ela tava com uma distorção e ela foi fazendo exercício errado, né? Quando eu cheguei na sua casa a gente você já tava sem o bico de silicone só que lembra que ela saía e entrava? Ela não tinha. Ela não permanecia no peito. Ela não conseguia fazer uma pega com um vácuo legal, né? Então eu te orientei da pega profunda de passear alguns movimentos alguns exercícios mudar de posição e aí ela foi ganhando mais força. Lembra que foi dia após dia e aí é onde vem essa insegurança, né Tânia? Conta aí como foi difícil você voltar a confiar no teu leite. Naquele dia que você veio pela primeira vez eu até mandei mensagem pra você se você não queria morar aqui em casa lembra? Porque ela não queria pegar, tipo a Carla saiu você saiu aqui de casa ela não queria mais pegar meu peito ela eu tava de novo lá daí o Marcos tava me ajudando com a sondinha pra gente fazer a relactação dela e de madrugada que ela foi e mamou direto ela tava trabalhando outro tipo de músico então ela se cansava e aquilo era algo novo pra ela, né? Ela tava exato e aí ela mamava um pouco e eu tenho vídeos que ela durante a mamada ela mamava sugava um pouquinho ela me mandava cansada, sabe? não conseguia ela queria mamar queria continuar ali mas ela tava tão cansada que ela tinha que fazer as pausinhas pra descansar então era cinco minutos largava voltava e assim eu ficava o dia todo com ela no peito até até restabelecer só que eu ainda tinha a sensação que eu não tinha leite, sabe? e eu acho que de certa forma os médicos deveriam trabalhar isso tô falando de médicos já desde da da gestação Carla porque se eles preparassem a mãe com mais informações tivesse tivesse talvez uma parceria com uma profissional como você isso não aconteceria ia ter bem menos mães sofrendo é por isso que eu enfatizo muito a consultoria pré-parto para vocês irem para o hospital sabendo e na realidade assim eu como consultora de amamentação vou dar as orientações que a gente tem estudos científicos tem comprovação tem atuação aí né que a gente vê vários bebês e cada bebê é um bebê cada mãe é uma mãe cada amamentação ela é diferente então a gente precisa sempre individualizar esse olhar mas a gente sabe que tem caminhos que podem dificultar um pouco mais e caminhos que podem facilitar um pouco mais a amamentação isso não é uma via de regra que a gente vai fazer uma consultoria de amamentação pré-parto e não vai ter dificuldade nenhuma mas olha eu estou tendo vários vários sucessos das amamentações das minhas eu quero fazer até live com meninas que eu atendi pré-parto e nem fissura tiveram às vezes fecharam um pacote oi linda às vezes fechava pacote comigo de três sessões uma pré-parto e duas pós-parto e nem usava a terceira tá tipo porque eu ofereço pacote de pré-parto após-parto logo que você chega em casa pra ajudar pra falar olha tá legal tá dando bons goles a lindinha tá certa oi Renata é você mesmo que eu quero chamar pra fazer uma live ela é um sucesso meu de consultoria pré-parto e não usou a terceira ainda né vamos marcar um chá e faz muita diferença por quê? porque você já faz a pega correta você já não introduz nenhum tipo de bico você já vai confiante às vezes a gente vai buscar porque a gente vende muito assim procura informação de qualidade procura informação de qualidade mas também não fique bitolada não enche a cabeça de caraminholas né porque às vezes deixa a gente mais nervosa e o processo não acontece então às vezes ter alguém do teu lado pra te falar assim tá certo vai que tá indo bem é mais mais leve ter alguém do teu lado é falar assim olha a gente precisa procurar um outro tipo de profissional do que embolar 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 e virar uma bola de neve e vir tipo quando o fulcão tá aqui explodindo né que às vezes pode não ser reversível né exatamente e assim eu vou falar essa questão da confusão de bico que a Luísa teve lá no começo quando ela nasceu até hoje mexe com a minha cabeça entendeu e se ela não tivesse tido eu acho que hoje eu estaria mais tranquila porque ela vai começar a ir pra creche e eu sei que lá na creche em algum momento eles vão ofertar mamadeira pra ela e eu tenho medo disso entendeu então assim eu já abraço eu já abraço porque se eu precisar eu sei que você vem correndo aqui me socorrer né ó não fica assim não vamos falar de voltar ao trabalho porque é quem mais sofre as mães do que os filhos verdade verdade então é isso né Tânia nós estamos aqui pra vocês uma história de sucesso né mesmo no olho do furacão mesmo a que eu tinha de si que não queria mas deu tudo certo né é verdade eu brinco que tem o pessoal que é testemunha de Jeová né agora eu sou testemunha da amamentação vocês tem que fazer a consultoria e eu vi que a Gleice tá aqui na live ela já peguei no pé dela pra ela fazer a consultoria a Gleice já veio falar comigo já eu fico falando pras meninas faz consultoria faz consultoria faz consultoria porque ajuda ajuda muito é eu vejo assim né a minha história também com amamentação é ai que legal é é muito legal a gente partilhar essas nossas dificuldades porque a gente também acha que tá sofrendo sozinha né eu falo que na maternidade a gente não reclama gente a gente partilha as dores né porque a gente partilhando a dor parece que fica levemente mais fácil pra gente e sabemos que tem outras mães que também tão sofrendo dessa mesma forma parece que a gente se sente acolhida né então por isso a gente também não pode julgar é uma coisa muito importante que a gente não pode julgar a outra coleguinha porque ai deu uma madeira ai porque deu chupeta porque ninguém sabe a dor dela em quatro paredes quanto aquela mãezinha sofreu quanto ela chorou quanto foi difícil pra ela né então eu tô vendo eu já vou responder vocês gente só deixa eu terminar é então a gente não não pode julgar porque a gente nunca sabe onde foi a dor do outro né tá dando chupeta se não dá o cansaço né tem coisas que podem interferir tem né tem muita coisa que pode interferir só que é a sua qualidade de vida né o seu mental o seu ir ao banheiro o seu poder descansar né a gente não sabe exatamente então se você tem isso na sua consciência fique tranquilo né que a gente não pode nem julgar quem não optou por dar porque as vezes não tem aquele dom de doar pelo neném dar uma madeira não significa não ter um vínculo né você pode estar aí dando uma madeira com seu filho dando pra ele criando vínculo igual uma mãe de filho né exatamente só que a gente precisa sabendo que o leite materno é o melhor pros nossos filhos levar ainda mais informações pras outras mulheres né é isso que a gente tá fazendo aqui falando que dá certo não desistir se o leite tá diminuindo não hesite em procurar ajuda alguma coisa tá acontecendo o leite não termina da noite pro dia não termina mesmo que tomamos medicamento sem reversão e eu tomava muita água tomo tomo até hoje muita água eu comecei a tomar mais água mais água naquela fase pensava assim meu Deus mas eu tô me hidratando eu o que mais que eu preciso fazer né e consegui então vamos pensar você tomando remédio você ia ter uma mastite porque ia aumentar a tua produção de leite e quem não ia estar ordenhando legal era a Luísa porque era ela que não tava ganhando peso extraindo os leites direito então tava diminuindo a produção por conta disso e aí iam complementar Luísa com fórmula porque ela não tava ganhando peso mas ninguém tinha avaliado a mamada dessa neném era só um ajuste de mamada né exatamente por isso que os médicos tem que tem que fazer parceria com você eu acho vamos focar nisso vamos focar é outro vídeo vamos deixa eu ver aqui exatamente a Carla ajuda todas uma ajuda a outra ajuda muito isso mesmo meninas e eu conto com vocês aqui no meu Instagram agora que eu tô divulgando mais é conseguir tirar sair da minha zona de conforto porque eu não gosto muito disso não gosto mas quando eu postar alguma coisa vai compartilha manda pra gente levar mais informação né quanto mais mães souberem do meu trabalho menos mães só né e a gente tá dolorido Tânia muito obrigado por partilhar sabe que moras no meu coração né você também então tá qualquer coisa grita mas não grite não querem ninguém que tá amando porque tem algo errado então o que tem é só mais sucesso e vamos compartilhando aí a gente fica eu gosto muito dessa interação que a gente tem no Instagram né que eu posto umas bobeiras minhas né que nem hoje dos cabelos e todo mundo fala nossa eu tô igual eu tô igual é muito gostoso é cantativo mas é muito gratificante muito obrigada por ter topado obrigada eu pelo espaço fiquei bem feliz quando você me convidou é isso aí vamos levar informação para as mamães então tá obrigada gente amanhã tem mais live amanhã é a Day né Day a Day tá aqui amanhã a gente conversa sobre a Martina um grande beijo tchau tchau